E aí, meu povo? Cá estou eu aqui em cima, na laje, novamente, quero mostrar pra vocês o meu pé de limão que fica aqui em cima da laje. Agora são nove e meia, mais ou menos, e o sol já tá querendo gritar. Aí vocês vão me perguntar, por que que tá seco assim? Falta de água? Sim, falta de água. Mas eu vou, como eu ia fazer o replante dele hoje, eu tinha que deixar ele seco pra poder tirar ele daqui. Tá vendo? Pra tirar ele do vaso. Que molhado é meio complicado. Então tinha que tirar ele seco assim, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu consegui esse tanquinho, que já não prestava mais, era da minha mãe. Eu pedi pro meu amigo cortar esse ralheiro, ele cortou o tamanho que eu queria. Então eu vou colocar ele aqui dentro. Já fiz os furos, tá vendo lá? Eu tenho o furo do meio ali, eu vou colocar um paninho. Um TNT, né? Pra não vazar a terra. E aí eu vou colocar ele aí, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. Eu pensei que tava gravando e não tava. Vou tirar ele daqui. Olha como é que tá. Tá vendo? Já tinha que tá saindo, né? Não dá mais pra ficar aqui. Coitadinho. Olha aí. E olha os limões. Penduradinho. Ai meu Deus. Mas vamos lá. Começou, agora tem que fazer. Tá certo? Bora lá. Vai. Grudou embaixo essa raiz. Pera aí. Vai aqui. Passou o palco. Tá certo? 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 Muita raiz, cara. Muita raiz. Não tem a locácia aqui dentro. Olha. A locácia. Dessa daqui. É o jeito. É quase uma cesariana. Meu Deus. E é porque seco é mais fácil, né? Não é linda. Se eu tivesse molhado. Tem que sair nunca. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Não é linda. Pera aí. Pera aí que ela sai. Não é fácil. Eu deveria ter feito mais cedo, né? Enquanto o sol não tava estralando. Agora já tá. Ela grudou embaixo. Ai, eu vou ter que dar uma pausa. Tá saindo. 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 Quebrou o bambu. Já caiu. Dois limão. Limões. Ai, Jesus. Tá saindo. Tá nascendo. Tá saindo. Cheio de espinho. Vamos lá. Uma bagunça. Uma cadeirinha aqui. Pra eu sentar. Não aguento. Olha lá. O tanto de raiz. Agora. Ele vai ficar lindo e maravilhoso aqui. Né? Vamos completar de terra. E eu já volto. Trabalhar com o ovo é horrível. Mas é necessário às vezes. Vamos lá. Gente, aqui é mais. Coloquei 20 quilos. Eu vou colocar mais 20. Ou seja. Esse negócio aqui dá uns 40. Dá uns 40 litros mais ou menos. E que vale aos 40 quilos. E é se furando, né? Passar pra lá. Passar pra lá. Passar pra lá. Vai até bom sair um pouco de terra velha. Porque aqui é toda terra já adubada. Nova. Até bom. Com certeza os limão. Os limões. Eles vão cair. Mas antes deles cair eu vou arrancar porque já tá bom. E aí quando tiver nova safra vai nascer bem melhor. Olha. Tudo raiz, né? Deixa eu até tirar um pouco. Não tem problema. Tá de baixo que tá mais. Ele vai sentir um pouquinho? Mas não vai ter problema. Ó. Superficial. Tá vendo? Eu vou abrir outro saco. E vou completar ele aqui, ó. 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 Ó, caiu, caíram dois, tá vendo como ele já tava bom, então, não reparei a bagunça, tá, que eu faço bagunça mesmo, depois eu dou uma arrumada aqui. Então, caiu esses dois, tem mais dois aqui, que eu vou tirar, gente, foi exatas, que segurou a carga, foi exatas, meia dúzia, meia dúzia, aqui, tem mais um aqui, e o outro aqui, cadê, aqui, é que eu não tô enxergando direito, cadê o som? Ó, um ali, e o outro, ó, gente, um embaixo, e o outro em cima, ó. Ó, agora, eu vou colocar um pouquinho de água, mas mais tarde eu componho água de verdade, porque se eu for colocar muita água, agora não vai adiantar muita coisa por causa do sol, né? Então, lá pra cinco horas eu subo aqui e coloco de novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu joinha aí pra dar valorizado aqui na garota da laje. Compartilha, quem gosta, né? Salva e comenta, né? E vou fazer outro vídeo daqui uns quinze dias ou vinte, né, pra ver como é que ele tá se saindo aqui, tá certo? Lembrando que esse tanquinho eu lavei muito bem lavado, né, pra tirar todo o resíduo de sabão, de tudo, cloro, essas coisas, deixei ele com água vários dias, trocando a água, pra sair todo aquele cheiro, tá bom, gente? Meu limãozinho tá aí, tia, ó, e foi a primeira carga dele, ele florou muito, só que segurou só meia dúzia de limões, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fique com Deus, e agora eu vou beber uma água, porque eu tô com meio metro de língua pra fora.